Chegou agosto e com agosto começam os jogos. Estamos aqui para fazer aquele nosso clássico. Aquele nosso clássico análise de tabela mensal do Liverpool. Vamos começar agosto com tudo, pé embaixo na Premier League, com direito a visitas, adversários em desestos e um derby maravilhoso para se jogar. Principalmente porque parece que eles estão voltando aí às boas, aos bons tempos. Vamos comigo, vamos analisar a tabela de agosto do Liverpool. A Premier League começa para o Liverpool com aquele jogo maravilhoso, Amimir, 8h30 da manhã aí no Brasil. Nós vamos lá no estádio do Fulham, Craven Cottage. Muito gostosinho de jogar, mas muito difícil também enfrentar o time que veio da Championship. Time que era do Fábio Cavalho, mas lá atrás também era do Harvey Elliot. Vamos lá para tentar impor aí, quem sabe, a lei do ex e enfrentá-los 8h30 da manhã no sábado, dia 6. É um jogo difícil, gente, mas é um jogo, ao mesmo tempo que é difícil, para provar algumas coisas. Darwin Nunes pode ser uma boa peça contra um time retrancado, contra um time que geralmente joga com uma defesa mais alta, mais alta no sentido de estatura mesmo. Então podemos ir com cruzamentos, com pivôs, talvez conseguir algumas coisas. O próprio Flávio Carvalho pode quebrar linhas nessa questão aí de defesa muito retrancada. Talvez o Roberto Firmino jogando ali como meia. Quem sabe a gente pode ver até aí mesmo um 4-2-3-1 do Klopp nesse jogo contra o Fulham. Depois disso, na segunda que vem, na segunda depois, uma semana depois disso tudo, que nós vamos abrir a Premier League, nós vamos numa segunda-feira, 4h da tarde, horário de Brasília, receber os nossos queridos, agora não podemos dizer queridos, né? Crystal Palace em Anfield. Uma segunda-feira para vocês aí, 4h da tarde, aquele joguinho gostoso, final de expediente. Aqui para mim já vai estar 9h da noite, então nós vamos fazer aquela cobertura sensacional de sempre. Liverpool e Crystal Palace. Primeiro jogo em Anfield, provavelmente um jogo muito emocionante, um jogo muito alegre, festivo. A galera toda querendo ver as novas caras, os velhos jogadores que estão ali fazendo história com o Liverpool. Klopp, mais uma vez, iniciando uma oitava temporada, dessa vez em Anfield, e vai ser maravilhoso. Contra o Crystal Palace, já espero aquele jogo como tem sido nas últimas temporadas. Um jogo que é mais complicado, mas eles perderam o Gallagher, que é um cara muito bom, que foi para o Chelsea, né? Ele estava emprestado pelo Chelsea, então voltou para o Chelsea agora. Eles estão um pouco mais fracos, porém, também tem uma temporada a mais de experiências. Lembrando que eles tiraram o ponto do Manchester City no final da temporada passada. Eles são um time muito bem treinado pelo Vieja. Acho que não vai ser tão fácil assim, mas em Anfield é abrir com o pé direito, com mais uma vitória, né? Depois disso, na outra segunda, meu amigo, já não tem mais nenhuma mamata para nós. Já você viu que nós entretamos um time que vem da Champions no estádio difícil. Depois recebemos o Crystal Palace, que é sempre pedra no sapato. Mas depois disso, nós vamos simplesmente a Old Trafford. Na segunda-feira, dia 22 de agosto, também 4 horas da tarde, horário de Brasília, vamos a Old Trafford, sim, enfrentar o time de Ten Hag, um revigorado Manchester United, que promete vir melhor nessa temporada, que promete fazer jus ao seu nome, parece que até o Ferguson está voltando como diretor. Vamos lá, vamos visitá-los e vamos ver do que é feito esse novo Manchester United. Tomara que continue feito do mesmo material que tem sido feito nas últimas temporadas e a gente consiga uma vitória lá. Mas já é um jogo para meio que testar o Liverpool. Vocês lembram do Chelsea na última temporada, que nós enfrentamos no comecinho também? Dessa vez, Manchester United lá no Old Trafford. No sábado dessa mesma semana, um pouquinho menor o intervalo de treinos, mas é ainda um intervalo. 27 de agosto, nós vamos pegar mais um time que veio da Champions, tipo o Burnham Alves, um time sempre muito difícil de se jogar. Ele era muito bem treinado pelo técnico que hoje está lá no Newcastle, né? Mas o Burnham Alves vai vir para enfrentar a gente em Anfield. 11 horas da manhã no Brasil. Para mim aqui, 16 horas nós vamos enfrentá-los e é mais uma chance da gente dar uma... fazer um jogo tranquilo. Quem sabe vou mudar peças, né? Acho que com o Burnham Alves a gente pode mudar peças, uma ou outra aí, para tentar dar uma revigorada no time, no elenco, e deixar todo mundo descansado. Então, anota aí, dia 27, que é um sábado, 11 horas da manhã, finalzinho já de agosto, contra Burnham Alves em Anfield. E para fechar, para fechar o mês de agosto, 31 de agosto, nós vamos pegar o poderoso, o endinheirado, o árabe, Newcastle. Conhecido também como o time do dinheiro sujo. Mais um time do dinheiro sujo na Premier League, Newcastle vai vir nos visitar. Então, são dois jogos seguidos em Anfield, porém, com um período muito menor de diferença, né? Esse jogo vai ser numa quarta-feira, 4 horas da tarde aí no Brasil. Para mim aqui, 9 horas da noite. Então, cara, vai ser um jogo muito difícil contra o Newcastle. Não esperem jogo fácil, jogo de retranca, jogo de time que aproveita contra ataques, mas Anfield é Anfield. Então, a gente não pode deixar de forma alguma, de algum ponto para trás, nem contra o Burnham Alves, que eu acabei de falar, nem contra o Newcastle. E eu acredito que é importante aquela... Você lembra que eu falei agora há pouco sobre dar uma rodada no elenco contra o Burnham Alves? Justamente por causa que, na quarta-feira seguinte, só 4 dias depois, a gente já tem o Newcastle difícil ainda em Anfield. Então, se a gente poupa um pouquinho lá, se a gente dá uma rodada no elenco lá, aqui a gente tem um time mais descansado para enfrentar esse dificílimo time do Newcastle, bem treinado. Eu esqueci agora o nome do técnico, vou colocar aqui, provavelmente, o nome dele, vai estar aqui embaixo, mas é muito bem treinado. Desde a temporada passada, vinha fazendo um bom papel na segunda parte, agora eles vêm com muito mais investimento. Tem ali o Bruno Guimarães, já muito bem entrosado, brasileiro, né? Para ajudar o time do Newcastle. Acredito que eles vão dar muito trabalho em tirar pontos de muita gente, e tomara que não seja nosso, né? Mas eu acho que eles vão tirar pontos também de muita gente nessa temporada. Aí, depois disso, já vem setembro, inclusive em jogos gigantes, mas eu não vou falar nada de setembro agora, não. Agora, esse vídeo aqui é de agosto. Agosto? Setembro? É verdade. Agora é agosto. Então, eu quero saber de você o que você acha desses jogos de agosto. Jogos difíceis? Jogos visitantes indigestos? Um derby lá em Old Trafford? Coloca aqui embaixo as suas previsões para esses jogos. Coloca que jogo que a gente vai ganhar, que jogo que a gente vai perder. Depois a gente volta aqui, fazendo talvez até um react. Talvez a gente crie um quadro aqui, react dos palpites da temporada. Meu palpite? Meu palpite é que a gente vai rapar tudo, migão. Até lá em Old Trafford a gente vai rapar também. Bota aí só vitória pro livro, cinco vitórias, e vamos que vamos para a liderança, para já botar medo das galeras aí que vão ir contra a gente. Afinal, a gente sabe que a Premier League ultimamente não está sendo, não está podendo deixar nenhum ponto para trás. Quero saber de você, o que você acha? Como eu disse, coloca aqui embaixo, vamos que vamos. começando aqui essa temporada, esperamos muito desse time que pode ganhar Copas, que pode ganhar a Premier League, pode ganhar a Champions League e já começou ganhando a Community Shield, não é mesmo? Um abraço, espero seu comentário aqui, afinal, aqui você não caminha sozinho.